O que é o Senhor? E filhos, tentemos o sermão de hoje, falar sobre algumas interpretações do dito por ânimo, no qual o nosso Senhor é um magnânimo, abençoado seja o nome sagrado, quando disse na surata do arrependimento, dando sequência e continuidade para os sermões passados, do nosso querido irmão Haji A.S. quando falou do arrependimento, então, Allah disse nessa surata, nunca Allah, o magnânimo, iria castigar eles, enquanto você, o profeta, o homem mensageiro, está entre eles, e nunca Allah vai castigar eles, punir eles, enquanto eles pedem o perdão desse Senhor. Esses versículos, esses dois versículos, meus amados irmãos, deixam bem claro para nós, em descrição rápida e leggera, como a misericórdia pela qual o profeta Salvares foi mandado para todo o universo, toda a humanidade, foi e continua executada, manifestada, manifestada, em ação, até depois da morte, do profeta Salvares e do Senhor, e seu retorno para o Senhor. A misericórdia pela qual o profeta foi mandado, não parou, somente na vida dele. Certamente nós temos que entender, que há, algo, a ser, entendido, entre essas linhas, entre esses versículos, não foi dito, mas nós chegamos a entender, porque é básico, é condição da fé. Allah, subhanahu wa ta'ala, dizer, Allah não vai castigar eles, enquanto você está entre eles, a condição do que? De acreditar nele, pelo o que ele trouxe, foi inspirado de Allah, subhanahu wa ta'ala, para ele, é transmitido dele para vocês. Já que, há novos humanos também entre nós, depois, do envio do profeta Salvares e do seu amorte, e do seu falecimento. Mas, nos entendemos, a pessoa que está fora, ou está salva, da punição, do castigo, de Allah, subhanahu wa ta'ala, seja nessa vida mundana, ou no dia do julgamento, que é o mais importante, porque aqui, estamos apenas em vida, leggera, e temporária, e passageira, na face da terra, o mais importante, quando, passemos de cima da terra, para baixo, para receber, ser bem recebido, na vida da mãe, no dia do julgamento, a única condição da salvação, é acreditar, no profeta Salvares e do seu amorte, certamente, cujo, que ele, acredita e chama, para quem? Para acreditar, ao seu Senhor, em nosso Senhor, e ao Senhor dos Humanos, o Rei dos Humanos, o Deus dos Humanos. Entendemos também, que é essa ira, de Allah, subhanahu wa ta'ala, em, totalmente fora, dos muçulmanos, ou longe deles, absorvidos, desse, dessa condição, de Allah, subhanahu wa ta'ala, enquanto, continuam, fiéis, para o profeta Salvares, fiéis, em termos, de não somente, se contar, como membros, de sua missão, e dizer, somos muçulmanos, não, isso não dá, mas, enquanto ligam, e unem, com a fé verbal, a prática, concreta, em todos os aspectos, da vida, em suas farras, sujeitos, seus ditos, seus compromissos, seus comportamentos, todos os momentos, e segundos, da vida, para ter, o sucesso, nessa vida, e o acesso, ao paraíso, e ao perdão, de Allah, anotar, no dia de julgamento, certamente, até os muçulmanos, aproveitaram, e foram beneficiados, dessa misericórdia, do profeta, salvo, a Deus, e quando, eles viviam, depois, da era, do profeta, salvo, a Deus, porque, a dizer, que você está, entre eles, não quer dizer, somente, quando você vivia, até depois, de sua morte, salvo, a misericórdia, continua, até o dia, como ele, pessoalmente, testemunhou, e disse, Hayati khayrun lakum, wa nauti khayrun lakum, salallahu alaihi wa sallam, minha vida, é o melhor, para vocês, tanto, que minha morte, seria boa, para vocês, na minha, alaihi wa sallam, a manu, lahi wa sallam, a segurança, de Allah, subhanahu wa ta'ala, e sua salvação, na terra, e a presença, do profeta, salvo, alaihi wa sallam, vivo, e morto, como, o próprio, Abu Bakr, radiallahu ta'ala, testemunhou, e ilogiou, aliás, falou a verdade, sobre seu amado, profeta, salvo, alaihi wa sallam, quando entrou, a ver ele, morto, no seu quarto, antes de preparar, lavar, e enterrar, deixou na testa dele, e disse, ok, vocês tem que aprender isso, e decorar, e memorizar, bi abi entera, um miara, salvo, mahu, poiv te hayan, uma medita, e anam, yam, por meu, pai, e minha mãe, o mensageiro de Amado, quer dizer, que você vale mais, que meu pai, e minha mãe, seu amor, mais, que o meu amor, para meu pai, e minha mãe, seria fazer a diferença, ou, ser obrigado, a, a, diferenciar, entre o senhor, e meu pai, e minha mãe, ele ia escolher o senhor, e dar preferência, sobre meu pai, e minha mãe, o senhor, é bom, o senhor, é bondoso, o senhor, é digno, tanto, vivo, como, morto, salvo, a, vaga, e meu pai, então, e Allah, disse também, para nós, e nunca, Allah, vai castigar, e por mil, eles, enquanto, eles, fazem o que? Se dizem, moçunais, não, não, reza, não, 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 por simples, simples motivo, se vamos sair agora da mesquita, e não se encontrar com qualquer pessoa passando na rua, é perguntar, amigo, faz favor, você é cristão? Você é judeu? Você é o quem? Vai dizer, eu sou católico, ou evangélico? Então, vai lhe perguntar, como você pode provar isso? Vai dizer, mas, pois, eu acredito em Jesus, com o Filho de Deus, eu, 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 eu faço o jejum da quaresma, eu, 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 eu acredito na Bíblia, eu, 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 rezo pela cruz, eu faço, eu, eu faço, eu, então, se fossem esses aqui, argumentos, ah, evidências, dos nomos humanos, imaginem, então, para nós, os muçulmanos, como, iremos justificar o nosso ensino, você vai perguntar para esse, querido, irmão, sorridente e bondoso, ah, aqui de frente de nós, e perguntar, você é muçulmano? vai dizer, só o sim, com todo orgulho, mas, como, você é muçulmano? vai dizer, eu, eu, acredito na medida de divindade de Allah, a não ser, ninguém, ah, divino, além dele, eu, acredito no seu profeta Muhammad, sou isso, não, mas, eu rezo, assim, com esse saldia, eu, estou preparado agora, já, declaramos, desde, o final do ramadão passado, do ano passado, que vamos fazer, inshallah o ramadão, desse ano que vem, eu digo isso, eu declaro, inshallah, pessoalmente, estou disposto, se o alame da vida, a dividir o ramadão, não somente, esse ramadão que vem, de 2015, todos os ramadões, da minha vida, até, falecer, inshallah, me preparo, para pagar, meus acados, ainda que seja, pouco ou, desejo, sempre, fazer, minha perignação, todo ano, ao mínimo, uma vez, na minha vida, é um hajj, uma outra, e assim, e assim, por isso, Allah disse, Allah não vai, é, é, punir eles, a menos deles, continuando, pedindo o perdão, mas pedir o perdão, como ouvimos, nas sextas passadas, não somente, para dizer, astagfirullah, 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 sim, isso é que, é obrigado a dizer, é chamado, na religião, vibrar, seus lábios, isso é, é abrir, é a mexer sua boca, e a dizer, astagfirullah, 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 o profeta, propriamente, em pessoa, honradíssima, salallahu alaihi wa sallam, disse, os sahabas, os companheiros, sobre ele, inna kunna la muhsiyu, e rasul il-vei, salallahu alaihi wa sallam, firmes de siluá, e de mi'atamaba, astagfirullah, 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 nas mismas sentadas, se se repete, essas sentadas, vamos sentar, de maia, de tarde, de noite, no funerá, una festa, no ramadán, fóra do ramadán, cada vez, eles, a falari, eles diziam, na sentada nossa, com o profeta, salallahu alaihi wa sallam, a gente falava, escutava, sobre, conversava, sobre nossos assuntos mundanos, comércio, filhos, esposas, novidades, acontecimentos, mas, na vez, o maia, sabera o que, preocupadíssimo, com, o perdão de Allah, a pedir, e com as súplicas a fazer, e com, a tesbir, as virtudes, as recordações, as recordações, a aplicar, na mesma sentada, cem vezes, passava dela, para duas palavras, que ele incentivava, a nós dizermos, carimetan, khafifatan, filhissan, taqibatan, firmezan, habibatan, ila-ruhman, subhanallah, al-ra'zim, subhanallah, al-ra'zim, leia-duhruhka, ve'ayyuhu, atelat, sabera, an-kulta, subhanallah, al-ra'zim, subhanallah, al-ra'zim, ou subhanallah, al-ra'zim, subhanallah, al-ra'zim, diz-se, al-ra'zim, duas palavras, legeras, leves, na boca, mas, bem pesadas, na balança, bem amadas, para o misericordioso, o cremente, Allah, nosso Senhor, subhanallah, a dizer o que, subhanallah, al-ra'zim, subhanallah, al-ra'zim, é o nosso Senhor, ou, subhanallah, al-ra'zim, subhanallah, al-ra'zim, começa com essa, e termina com outra, ou termina com outra, e começa com essa, não tem problema, mas, cabe em nós, fazer o que? Correira atrás disso, vou encerrar, e vamos tentar, sempre, fechar nossa oração, é nosso sermão, a uma hora, a não de passar mais, Nabi sallallahu al-ra'zim, entrou uma vez, de manhã, a visitar, uma de suas esposas, Sayyidatuna, Um Museram, Um Museram, radiallahu ta'ala, uma das esposas, do profeta, salam, foi a terceira esposa, do profeta, salam, al-ra'zim, o profeta, salam, a entrar de manhã, salam, das oito, para dez horas, conseguiu, ela, fazer o que? Rezou, salam, e recordando, a Allah, que sabe, e complementou, e foi morando, e fazer, seu comércio, seu guiamento, da nação, voltou de tarde, conseguiu, sua esposa, ainda sentada, no mesmo lugar, no seu quarto, continuando, ainda, a fazer, recordações, o profeta, o santo, disse, e teme, a mesma condição, que eu tive, desde, mais até agora, com a palavra, que sim, Sisa, Rásul, e, e, Lá, Ré, 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 Rufayta-Sasam-Soyubra e o Diz Ama aini kultu baideki Kale-mati Aربa kale-mati Kale-mati-Sasam-Sanat-Marat Lahu wuznat Bekul-me-kul-te-hi Lahu wuznat-hunna Wuzadat-ha-li-hi E o Diz Apenas quater falam-nus Le poiz de tchi-dechaa Tres beis-us Si bano-skeul-kean na balansa peizal junto com todos os milhares de vezes que você acaba dizendo e contando a Allah iria ser melhor ainda é mais pesado no balanço certamente como será como vocês nesse momento foi animada e ansiosa para saber para conhecer essas palavras eu vou dizer para vocês, não esquecem e falem, e usem e recordem a Allah qualquer momento, o mínimo nora falem. são firmada 3 Mãe. Hãascchu. Esses são coisas são O que é isso? Três vezes de manhã, três vezes de tarde, já é grande coisa. Vocês anotam agora como o Islam é fácil, como ele é simples, como ele é transparente, como ele é legero, como ajuda para fazer de nós ganharmos o máximo dentro do mínimo das ações. Amém. 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 Amém.